São senhores para a realização do quarto leilão, leilão do lote E, composto por linha de transmissão Chavantes-Pirineus, circuito simples localizado no estado de Goiás. Não serão aceitas propostas que ofertarem para receita anual permitida valores superiores a R$ 2.727.120,00 para o lote E. Habilitaram-se a participar do leilão do lote E as corretoras Spinelli, representando a Begoia, Concessões Brasil, Rúdia e S.A., Beste Eclips do Brasil, representando o consórcio Cautas Novas, Interbolsa do Brasil, representando a Orteng Equipamentos de Sistemas Limitada, corretora Máxima, representando o consórcio Pirineus e corretora Fator, representando o Alopar Investimento S.A. Aceito licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote E, senhores. Aceito licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote E, senhores. Aceito licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote E, senhores. E, senhores. Dentro de dois minutos, encerra-se a fase de recebimento de envelopes para o lote E. Aceito licitação mediante entrega de envelopes, leilão do lote E, senhoras e senhores. Aceito licitação mediante entrega de envelopes, leilão do lote E, senhoras e senhores. Aceito licitação mediante entrega de envelopes, leilão do lote E, senhoras e senhores. Aceito licitação mediante entrega de envelopes, leilão do lote E, senhoras e senhores. Aceito licitação mediante entrega de envelopes, leilão do lote E, senhoras e senhores. Dez segundos, senhores. Cinco segundos, senhores. Leilão sem licitantes. Leilão sem licitação mediante entrega de envelopes. Leilão sem licitação mediante entrega de envelopes. Leilão sem licitação mediante entrega de envelopes. Leilão sem licitação mediante entrega de envelopes, leilão do lote E, senhoras e senhores.